Não tenho a cegueira dos religiosos Nem tenho a certeza dos que se dizem ateus Atento fico com a incerteza, a grande incerteza A mega incerteza, incertezão Pare de bater na porta assim, assim fica muito fácil Eu posso usar do mesmo método e te encher o saco Guarde contigo tuas palavras, é sempre a mesma novela A bela enfim precisa apagar, pra que a luz possa entrar Veja todos os falsos versos Falar de amor, fazer inverso Veja o quanto é crescer O que nos envolve Aumirisnavi Aumirisnavi Vai, de bater na porta assim, assim fica muito fácil Eu posso usar do mesmo método E te encher o saco Guarde, contigo tuas palavras É sempre a mesma tela A vela enfim precisa apagar Pra que a luz possa entrar E te encher o saco E te encher o saco